Então, galerinha, olha só, estamos aqui reunidos na Iniciativa Cinemateca. Eu sou o Yatá, temos aqui o Iago Hudson, do Caçadores Cult, e também temos nosso Nick Fury, da DC, João Gustavo, do Caldeirão Nerd. Vamos fazer uma fuga de Bauru? É isso aí. Bom, hoje, vídeo rápido. Vamos ver a reação dos quatro com esse novo vídeo, que vai ser o hit do verão, a sensação do momento. Ele, o Gandhi Brasileiro, o satanista da música Satangélica. Vamos ver agora, juntos todos, a música recém-lançada de Toninho do Diabo, Na Direção do Vento Eu Vou. E aí, o que vocês acham? Vai ser uma música boa? Ah, não sabe nada. Eu tô com medo, hein? Tô com medo, é sério. Quando eu entrevistei ele, eu vi um vídeo que ele tava no chroma key meio zoado, cara. Eu achei muito da hora, velho. Agora você vai ver a mudança de qualidade, hein? Ele falou que tá com câmeras boas agora. Não, tá bom. Não, o Vitor era legal. Vamos dar uma olhada. Tá, o Play, Iago. Ah, ele tá andando descalço. Se você pedir, ele vai te dar. Ele atravessa o fogo, ele atravessa o mar. O que é essa, cara? Com ele não tem doença e não tem dor. Não tem derrota nem desamor. Pede pra tristeza agora sair. Ele está aqui. Olha aí, quando o círculo vai te apagar. Foi o vento forte que tomou. Foi o vento forte que tomou. Olha, essa é a sua voz, Iago. Foi o vento forte que tomou. Olha essa, cara. Foi o vento forte que tomou. Cara, que é o vento forte que tomou. Ele fez o... A ideia do clipe é ele vestir essa roupa, ir no meio do mato e cantar. É, não. Agora, você percebeu o que ele falou no começo? Ah. Ele chegou e falou... Eu tô muito impressionado com esse figurino. Eu não consegui perceber a música. Bom, o... Como o barrigo já saiu. Começa com ele caminhando descalço, certo? Ah. Aí, de repente, a gente vê no escuro ele com uma vela. É. E aquela musiquinha em mídia de fundo. Que, tipo, parece que você tá num karaokê da liberdade. Não parece que você tá ouvindo uma música de banda, né? Não, verdade. Não parece que você tá ouvindo umas frases que ele fala. Aham. E, meu, ele já falou. Ele atravessa o fogo, ele atravessa o mar. Ele faz um R puxadão, cara. Volta esse pedaço só pra mostrar. Se você pedir, ele vai te dar. Ele atravessa o fogo, ele atravessa o mar. O mar. Tá vendo? Ele fala mar. Tipo, meu, sei lá. Parece o Kiko chorando. Parece um remix na língua dele, mano. Parece o Kiko chorando. Continua, vai. Ele não tem doença e não tem dor. Não tem derrota nem desamor. Pede pra tristeza agora sair. Ele está aqui. Vocês viram? Ele praticamente falou ali, né? Tipo, que não existe desamor, que não existe, sabe? Aquelas coisas todas. Ele está falando de alguém que está trazendo coisas boas pro mundo. Aham. Que é justo uma coisa que está faltando aqui. E a música tem muito aquela cara de música evangélica, música gospel, não tem? Verdade, cara. Uma música gospel é o contrário. É, ainda é a coisa mais curiosa. Ele chamou essa música... Toninho do diabo. É que assim, o Toninho é foda porque ele chamou essa música de música satangélica. Bom, fala a sua opinião até agora. Satangélica. Não, eu estou achando... Cara, eu estou achando maravilhoso. Tudo que é trash, que é tosco, que é bizarro, eu adoro. Eu gostaria dessa faixinha, assim. Se ele estivesse com umas flechas atrás, parecia o Zambo. É? Não, e detalhe. E não parece que ele está, tipo, sei lá, só pode colocar uns braços de metal pra ele estar no Mortal Kombat? Verdade. Parece. Não, esse bigode parece o bigode que é apagado, no meio da justiça. Mas assim, o corte que ele usa no bigode é igual o do titio-avô do desenho do Cartoon Network, cara. Sim, é isso mesmo. Não, e sem contar que eu pausei o vídeo aqui, ele está fazendo uma boquinha aqui, ó. Um biquinho, né? É. Vou dar play aqui. Dá um vento. Um vento forte que tocou. Foi o vento forte que tocou. Foi o vento forte que tocou. Comei, irmão. Parece que ele é um script dos Nordeste lá, cara. Não, mas, ó, deixa pausado. Você percebeu a frase que ele fala? Deixa o vento forte. Foi o vento forte que tocou. Ah, tocou. O vento foi e brotou. O vento tocou em quem? Que vento forte é esse? Aí, tipo, ele lança isso e agora teve as notícias que aqui em São Paulo ia ter ciclone, cara. Então, assim, essa música ele gravou antes dessas notícias. Agora imagina, será que é o ciclone que vai tocar todo mundo aqui pra fora? Caramba. Não, mas o que eu estava falando aqui, ó, é disso aqui, ó. Olha esse corte aqui, ó. Olha essa viradinha aqui, cara. Backseat Boys, cara. É, ó, ó. Volta aqui, ó. De novo, ó. Ó, ó, ó. Ó isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Foi o vento forte que tocou. Sensualizando. Foi o vento forte que tocou. Ele fez o cego enxergar, o paralítico levantar, todas as doenças acabaram. Queimar com ar é muito fácil. Tá faltando essa, viu? Tá faltando. Toninho do Diabo sem cartola não é Toninho do Diabo, né? Tá faltando a cartola. Agora tem uma coisa. Você viu só o que que ele fala? Ele fez o cego enxergar, o paralítico levantar e todas as doenças acabaram. Ar com ar mesmo? Arr! Acabar! Arr! É o Kiko chorando de novo. Me fez o cego enxergar, o paralítico levantar, todas as doenças acabaram. Foi o vento forte que tocou. Pra sua vida. Foi o vento forte que tocou. Foi o vento forte que tocou. Foi o vento forte que tocou. Que sexy? Então, eu falo isso agora, cara. Parece o vampeta. Ó, que sexy. Uma curiosidade sobre o Toninho. Eu quero o Toninho. Eu quero o Toninho. Eu quero o Toninho do Diabo da G Magazine. É o que eu quero. Vamos a uma curiosidade? Lembra quando o vampeta foi chamado pra G Magazine? Lembro. Não, não lembro, não. Quero ver outro. O diabo viu, ele lembra. Ó, é assim. O Toninho do Diabo foi chamado naquela época e aí ele não aceitou. E em seguida já chamaram o vampeta que ia ser o próximo. Acabou indo antes o convite. Só pelo Toninho não ter aceitado. O Toninho do Diabo ia pousar pra G Magazine? Pois é, ele não aceitou porque o empresário falou Meu, não vale a pena. Vai ser um dinheiro muito curto que não vai durar muito tempo e isso aí vai ficar pra vida toda. Aí mandaram o convite pro vampeta no lugar. Não, foi uma sóbia decisão, cara. Porque realmente, velho. Porque senão era ele que ia estar indo fotos pro Varg lá, né? É verdade. Aí ele ia viralizar de novo, pô. É isso que é mais legal. Então ia virar a capa do FIFA 2021. Que horror. Vamos continuar ouvindo o vento forte. Ele é meu rei da glória Ele é meu Deus Ele é meu Deus de luz e fé Ele é meu rei da glória Ele é meu Deus Ele é meu Deus de luz e fé Cara, sabe o que tá aparecendo, velho? O quê? Você já assistiu aqueles vídeos de casamento dos anos 90, começo dos anos 2000, velho? Só falta a noiva. Do vampeta. Quem vai ser a diabrete? Quem vai ser a diabrete do Toninho? Miss Zericórdia. Olha o biquinho Não, a Miss Zericórdia é o Enzo, não dá. Olha o biquinho Não quer casar com Toninho Olha o biquinho Não, velho Não, mas vocês viram É tipo, ele... Ele tá cantando sempre com aquele ar no final Oi, Iago Tira esse biquinho daí, por favor Tira esse biquinho daí, por favor Eu vou tirar, eu vou tirar Volta o tempo pra gente ouvir essa parte da música, vai Vai piorando, velho Calma aí, que essa sim merece de novo ver, velho Olha isso aqui, ó Ó, ó, calma aí Aqui, ó Ó, não Isso daí dá trabalho pra fazer, cara Câmera livre, velho Parece o Buda, né? Parece o... Ele é o Gandhi, cara No meio do mato, né? É, parece o Buda É o Gandhi do Dark Side of the Moon, cara É o Gandhi no trilha sonora do Hans Zimmer Ó, parabéns The Dark Side of Jung Jai The Dark Side of Jung Jai É assim, ele é o Gandhi da Serra do Japi Parabéns, hein? Olha Parabéns Parabéns Não, a música gruda Não, pior que gruda Tem um refrão bom, velho Isso que... Música chiclete que vai, velho Pois é Só que ele é... Ele não era meio rock and roll, cara? Então, na verdade o Toninho, ele vai pra qualquer estilo musical É, ele tá no rock, ele tá no samba, ele tá na música do terreiro Não, porque o rock and roll é do diabo Verdade E o Toninho agora é Gandhi É Ele é Gandhi porque não é pequeno Isso Nossa Cadê o filho, Iago? Cadê o filho, Iago? Verdade Cadê o filho, Iago? Grande filho Essa música é chiclete Grudou até na cabeça do chiclé lá É só lá pro chiclé, hein? Ele que gosta desse sininho Sim Bom, dá o play, vamos continuar Vamos ver o teu gol Abra a sua consciência Sai agora de onde você está Ou um quarto escuro Vamos pausa Você viu qual foi a frase que ele falou? Nessa parte falada, a primeira? Não, não entendi Porque o som, o efeito especial me desconcentrou Quebrou Ele quebrou um praço no meio do mato Eu ainda vou entender Ele diz pra você abrir sua consciência E aí do nada vem esse barulho de vidro quebrando Ah Qual o sentido? Ué É pra abrir ou quebrar a consciência É um bom fisólofo Fisolofia Fisolofia Hoje é que tá bom pra fazer piada Relembrando agora, ó Toda terça-feira tem as filosofias do Aris Fodeles Tem o Cerveja em Hauer E tem o Foyd É a... Ilfi, Ilfi lá, como é que chama? Ah, Milfistófeles É, essa mesmo Essa também Tá vendo? São quatro personagens importantes lá Toda terça-feira ao meio-dia na Antena Zero Vai, vamos voltar de novo Vou ouvir o resto das frases Vai Vai, vamo, vamo Que Deus te aprisiona Conheça a verdade E a verdade vós libertará Vamos para a direção do ventre Na direção do ventre eu vou 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 Tô pagando a da Coca-Cola Cara Cala lá É genial Não sei Agora sabemos os miliantes Do nada veio o meme aqui, velho Eu fui na pasta de meme Não sei Viu? Combinou certinho com o final do clipe Não sei, porque eu li Que acabei de ver Agora volta a imagem pra todos nós Vamos para as considerações finais agora Começamos aí com o Toninho Descalço Vestido de Gandhi Versão Darkseid De repente Você vê que ele é o Gandhi Da Serra do Japi Aí de repente Do nada Ele começa a falar Foi o vento que tocou De repente Na direção do vento eu vou Ele ainda fala Algumas coisas filosóficas Tipo Que a verdade vos libertará Uma coisa muito louca Ele praticamente leva A Lester Crawler E a outro nível Ah não Eu confesso Eu confesso Que eu me senti Vendo um clipe Do Gilberto Gil Sabe? Batmata Gilberto Gil Sabe? Ou aquele É mutante Ou Chico César Sabe assim A minha mãe Vai pagar A Cade das Casas do Bahia Eu achei fenomenal Adorei Adorei Maravilhoso Adorei O clipe é super bem produzido A música é chiclete pra caramba É muito boa Eu só tô zoando aqui Mas eu gostei do trabalho Viu gente? Eu também adorei Parabéns Parabéns Vocês viram né? Lembra que eu falei Que o Toninho comentou Que ele tava com equipamentos melhores? A imagem tá ótima A edição tá maravilhosa É A música Bom, a letra tá boa É não, tá Não, e o Viu? E o A paisagem também ajudou Parece que ele Parece que ele é Ele é a versão masculina da Juma Marroá No Pantanal É verdade né? Eu adorei cara Adorei Só faltou virar onça Faltou virar onça Faltou virar onça aí Se ele virasse onça Do nada podia aparecer Michael Jackson do lado ali Destruindo um carro Entendeu? Nossa Ia ser na hora hein? Cara, ia ser muito louco Meu Agora Opiniões agora Geral Música Que nota vocês dão? Eu dou nota 10 Eu dou um 8,5 Eu viro a cadeira pra essa música Eu viro a cadeira Boa E agora Notas pra parte da direção de vídeo Edição e tudo mais Adorei Nota 10 9,8 também E é Altamente profissional Vocês acham que isso pode viralizar? Pode, pode Com certeza Vai ser o hit do verão Aqui no Brasil Manda pra mim Maravilha Então isso vai ser o hit do Brasil E nós somos os primeiros A fazer um react especial Comentando E fazendo uma crítica Iata Toda vez que ventar aqui em Sorocá Eu vou lembrar dessa música Toda vez Parabéns O negócio agora vai ficar na cabeça Na direção do vento eu vou Sempre que eu senti um vento agora que ele trocava Eu vou virar e falar Na direção do vento eu vou E vou embora Boa E vou seguir Maravilhoso Muito bom Muito bom mesmo Tá vendo só Parabéns pra todos envolvidos É uma música altamente viral Mesmo que o Toninho não seja lá muito afinado em algumas partes Quando finalmente ele tá afinado É o fim do clipe Cara, é genial Só dos créditos É uma beleza Vocês acham que eu deveria fazer uma versão rock em japonês dessa música? Claro, com certeza Não sei o que você não fez ainda, Iata É porque você foi lançado ontem Eu ainda preciso fazer a adaptação Mas eu vou fazer Não, faz o russo também Fica da hora Que eu disse sem falar russo Me ajuda a achar o que saiba russo Pra gente fazer a versão em russo Eu gravo a versão em japonês E no final termino em russo Iata, você faz a versão em japonês Faz um clipe também Ok? No meio do mato Com a mesma roupa E a gente vai fazer também o react do seu clipe Verdade Maravilha Aqui mesmo Se bobear, eu vou fazer no mesmo lugar que o Toninho Porque ali é a chácara dele Lá em japonês Aliás Vamos fazer o seguinte Ó Eu, o Iago e você Cada um vai fazer uma versão Dessa música Sabe? O Iago é em Bauru Eu e em Sorocaba E o Iata em São Paulo Vamos achar um meio do mato aqui Trocar para ter manto de mato aqui E vamos gravar uma versão dessa música Ok? Vamos Maravilha Vai ser um clipe triplo Nós somos os BDs do Diabo Cadê o sino, Iago? Cadê o sino? Caceta Sabe o que é pior? BDs do Diabo Essa foi boa Essa foi boa Mano, nós somos os BDs do Diabo Já tá marcado Então o nome do vídeo vai acabar sendo BDs do Diabo Comentam Toninho do Diabo Novo Pinto Fechou, fechou, fechou Maravilhoso Adorei Eu espero que o Toninho goste Então vai abraço aí Toninho E toda a equipe que participou O Ricardo O cinegrafista que eu esqueci o nome Donilhavardi Que é o empresário do Toninho Então Parabéns Cara, esse vídeo vai viralizar E vai ser o hit do verão E vai ter muita gente fazendo versões aí Acústicas ou outras versões aí Vão soltar na internet em todo o mundo Eu vou compartilhar Vai ser muito louco até ouvir isso em russo Vai, vai, vai mesmo Vou compartilhar também É isso Fechamos? Fechamos Bom, galera Esse vídeo aqui foi especial Foi muito mais do que especial Foi do Diabo Assim como é do filho do pai do rock Então Se inscrevam Apertem o sininho Compartilha Curte Se você não gostou Compartilha com seus inimigos mesmo Se você adorou Compartilha com família Mãe, pai, canguru, cachorro Namorada, amante O que tiver E não se esqueça também de seguir Instagram Facebook E tudo mais Os links vão estar tudo aí embaixo Dos canais participantes Eu sou o Yatá Do Yatá Log Da Banda Arigatões Não se esqueçam também De comprar os bunés Da NadaWear É Esses bunés aqui Dos Arigatões Já estão disponíveis Não se esqueçam também No Instagram é Henrique Poeta E Banda Arigatões Facebook tá como Yatá Log E Banda Arigatões E no YouTube Yatá Log E Arigatões São os canais São os canais Que vocês devem seguir Do meu caso Agora Logo logo Você há duas vezes por semana Eu também estou no Facebook João Gustavo Rosa No Instagram João Gustavo Nerd Obrigado pelo convite Yatá É sempre uma satisfação Estar aqui com vocês Obrigado mesmo Valeu Valeu galera Tchau tchau Tchau